Música Manhã de segunda-feira, cruzamento da Avenida Bom Jesus com a Rua Pernambuco Mais uma colisão envolvendo moto e carro aqui no asfalto O condutor quanto a passageira recebendo os primeiros atendimentos por parte da equipe do Corpo de Bombeiros O senhor que estava conduzindo a moto, senhor? É eu O que aconteceu? Eu ia passando e ele enfiou, ele entrou Eu não sei, porque sempre que eu passo aqui, eu ia no banco, né? E quando o cara vê lá vai entrando, eu passo, não sei o que que deu em mim, que eu continuei O senhor estava na Avenida? E ele cruzando, ia Tudo muito rápido? Foi É a primeira vez que o senhor envolve um acidente? É a primeira vez Como que é o nome do senhor? José Ferreira José Ferreira e o nome da esposa? Sela Regina Está certo, então, informações aí do condutor da motocicleta que acabou se envolvendo no acidente Nesta manhã de segunda-feira, aqui no cruzamento da Pernambuco com a Avenida Bom Jesus Mais um acidente? Olha só, o trânsito nosso aqui Aí a quantidade de veículos nesta manhã de segunda-feira Retorno aí da normalidade aqui em Pontos Lacerda Nós estávamos até na sexta-feira aí com o feriado solidário Comércio de portas fechadas e agora já voltando à sua normalidade A polícia militar chegando por aqui justamente para fazer o acompanhamento de mais um acidente No trânsito de Pontos Lacerda Sim, infelizmente mais um acidente Nós da polícia militar recebemos a notícia de que teria ocorrido um acidente de trânsito aqui Em frente ao mercado do Paraná Deslocamos aqui, constatamos o acidente Onde o corpo de bombeiros militar já se encontrava fazendo o atendimento para hospitalar a vítima da motocicleta Constatamos aqui que o condutor do veículo Duster É patente que ele avançou a sinalização de parada obrigatória ocasionando o acidente A sua documentação do condutor do veículo Duster se encontra regular Tanto a sua documentação do veículo quanto a sua CNH Ainda não sabemos ainda as condições do condutor do veículo da motocicleta Vamos deslocar agora até o hospital Vale Guaporé Onde ele foi encaminhado pelo corpo de bombeiros militar para verificar a sua situação clínica e também da sua documentação A equipe do corpo de bombeiros fazendo o resgate do condutor da motocicleta Mais um acidente sendo registrado no trânsito de Pontos Lacerda Desta vez envolvendo uma motofactor e este veículo Você que estava conduzindo o veículo O que aconteceu? O que aconteceu? O que o senhor lembra do acidente? Eu não vi o condutor, ele veio muito rápido Aí olha que eu olhei para um lado, olhei para o outro e ele já tinha chegado perto do carro O senhor acredita que é o famoso ponto cego? Sim, sim, sim Já passou outras vezes aqui nesse cruzamento? Já, já É a primeira vez que o senhor se envolve em acidente? Sim, primeira vez O seu nome, por gentileza? É Renato Renato o quê? Renato Cardoso O Renato Cardoso, condutor desse veículo, que acabou se envolvendo no acidente na manhã desta segunda-feira O senhor tem um comércio aqui na esquina Esse cruzamento, infelizmente, tem sido palco de inúmeros acidentes Quase todo dia, meu amigo Quase todo dia Agora, na opinião do senhor, é velocidade, é imprudência? O que o senhor alega? Um pouco é velocidade, outro pouco é imprudência, é tudo um pouco Inclusive, o pedido aqui nesse referido cruzamento é que haja instalação de redutor de velocidade Ou até mesmo um semáforo Até porque inúmeros acidentes já foram registrados no referido cruzamento da Avenida Bom Jesus com a Pernambuco Então, aqui tinha que ter um redutor de velocidade aqui na Bom Jesus, aqui, ó Tinha que ter ali, porque o pessoal sabe vir, passa aqui a mil, sabe buzinar, mas não sabe frear Dar um toque no freio para evitar o acidente, sabe buzinar, mas não sabe frear Seria talvez o caso de pensar até mesmo num semáforo aqui nesse cruzamento? Seria interessante Seria interessante o semáforo Bem interessante mesmo Ou seja, algo precisa ser feito? Tem que ser, porque aqui é todo dia Todo dia, tem que ver o que acontece É que a gente corre aqui, só corre E não dá nada, nem a polícia não chama Entendeu? Comigo já aconteceu umas duas vezes aqui Só que não deu polícia, que eu cheguei, só corri, cuidei Mas seria interessante colocar algo aqui para impedir isso aí Beleza? Obrigado, Deus abençoe Tchau, obrigado Está certo então Inclusive, o senhor está servindo aí de guarda de trânsito Está certo então Estão colaborando aí no trabalho para que o trânsito possa fluir com tranquilidade É, diz que inclusive que era uma diária depois aí pelo trabalho prestado Mais um acidente Nesse momento agora O senhor José vai ser encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé Por parte da equipe Bocorpo de Bombeiros Num primeiro momento há suspeita de fraturas em ambos os envolvidos no acidente? Então, visivelmente a gente não constatou nenhuma fratura, né? Apenas o senhor que estava sentindo forte dor na sua perna, né? Porque ele não conseguia movimentar ela muito Mas a gente trouxe aqui para o hospital para fazer uma apuração melhor com os médicos Os dois envolvidos no acidente estavam de capacete no momento do resgate? O senhor estava, né? A gente fez a retirada do capacete A senhora já... Eu não me recordo bem, mas acredito que ela já estava sem no momento que houve a queda Eu não me recordo bem, mas acredito que ela já estava sem no momento